Aqui no Dianicolo, vocês estão vendo a estátua em homenagem a Giuseppe Garibaldi, que foi um grande herói. Nesse local, ele defendeu a unidade italiana junto com o seu exército na invasão das tropas francesas. Aqui, todo dia, exatamente ao meio-dia, eles realizam um tiro de canhão exatamente para padronizar o toque do sino de cada uma das igrejas aqui de Roma, não é? Para que cada igreja não toque o sino com diferença de alguns segundos. Portanto, eles aguardam o toque do canhão, que é feito diariamente, pontualmente, ao meio-dia, não é? E daqui também, existe uma vista muito interessante de toda Roma. Por aqui, você vê os principais monumentos da capital italiana e dá para perceber a beleza da arquitetura dessa cidade. Aqui na praça, junto à estátua aqui, homenagem a Giuseppe Garibaldi, alguns bustos, não é? Os oficiais que atuaram com ele nessa batalha contra a invasão francesa. O mestre se empara, o coragem te vem, o dolor guarisce, a tempesta é uma vida. Mas o diverso é saber a coisa mais justa, somos naufragues vivos em um mar de amor. E vivemos pensando, escrevemos canções, bem-vindos no século das ilusões. Um outro importante ponto aqui no Centro Histórico de Roma, que não pode deixar de ser visitado, é o Mercado de Foro Traiano. Nós estivemos com a diretora, Lucrécia Ungaro, que contou a história desse local. Alguns historiadores apontam isso aqui como o primeiro shopping center da história da humanidade, mas isso não é verdade, isso aqui já foi um centro administrativo, já fez parte do Senado e, logicamente, do Foro, que cuidava toda a área jurídica. Lucrécia vai explicar um pouquinho mais dessa história pra gente. Olá Pedro, agora eu vou falar dos mercados de Traiano e da sua longa história, em poucos minutos. Olá Pedro, agora eu vou falar um centro da cidade antiga, como hoje estamos ao centro da cidade moderna. E que, na época de Traiano, imperador que governou entre 1998 e 117 d.C., toda esta área era o cuore da cidade politica e amministrativa. Este monumento é uma grande obra de engenharia. Viene construído para sostenere a collina do Quirinale e fazer posto ao mais grande foro da antiga história, o Foro de Traiano. O Foro é uma grande estrutura onde se esercita a justicia, a amministração do Estado. Nei cosiddetti mercados de Traiano, aveva os suoi uffici e as suas ativitas, o procurador, o funcionário que amministrava as ativitas do este grande foro. E que, então, se preocupava que todas as ativitas, as pessoas, as profissionais, avessam a giusta accoglienza e as prospetivas. Este complexo se chama I Mercati di Traiano porque, no 1900, é sido escoperto e interpretado como uma estrutura comercial. Então, este complexo, nós, nos últimos dez anos de trabalhos e estudos de Scavi, temos capido que é, invece, um peço de estrutura amministrativa muito importante. Le caratteristiche são l'applicação de l'opera Laterizia e de l'opera Cementizia, que é tão forte e importante como técnica costruttiva, que a faz sopravviverem, fino a nós, este monumento. Tanto é importante a sua posição alta sobre a cidade, que é continuamente utilizada por 1900 anos. Dalle pessoas mais variadas, toda a humanidade que passava por Roma é passada por aqui e ci passa ancora tanta gente. E temos havido grandes famílias nobili que sejam ocupadas por esses espaços, depois uma fortificação com a torre das milícias, então um castelo, verdadeiro e próprio, e depois, no 1600, um grande convento de suor. Mas não basta, no 1800, quando Roma diventa capitão do novo estado de Itália, diventa a sede de uma caserma, então com os militares. No 1900, vem liberado da todas essas estruturas aggiuntas no tempo e torna a ser um monumento interpretado em chiave comercial. Nós modernos não queremos mancar a este apontamento com a história e também temos modificado alguma coisa, inserindo em este compresso um museu dedicado à grande arquitetura dos foros imperiales. Estamos na Piazza Venezia e em frente a essa praça aqui em Roma fica o monumento a Vitor Emanuel II, que é considerado o pai da pátria italiana, o unificador da Itália. Foi o primeiro rei italiano e foi feito esse grande monumento em homenagem a ele. Ele está em cima de um grande cavalo com várias esculturas, estátuas, feito de puro mármore de branco de botitino, apresenta majestosa escadaria, colunas coríntias, fontes, uma enorme estátua equestre de Vitor Emanuel e duas estátuas da deusa Vitória em quadrigas. A estrutura tem 135 metros de largura e 70 metros de altura, mas se as quadrigas e as Vitórias aliadas forem incluídas, a altura passa a ser de 81 metros. A base no monumento abriga o Museu de Unificação Italiana. A partir de 2007, foi instalado um elevador panorâmico que permite aos visitantes ir ao teto e ter então uma linda visão de 360 graus da cidade de Roma. Aqui embaixo tem também uma homenagem muito singela aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo a imagem dos guardas que ficam ao lado de um túmulo de um soldado anônimo que representa todos aqueles que morreram em nome da pátria italiana na Primeira Guerra Mundial. E a construção desse espaço acabou dividindo opiniões aqui na Itália, porque boa parte onde está construído esse monumento era o Monte Capitolino. E no Monte Capitolino ainda estavam sendo realizadas escavações em busca de peças medievais. Toda a Itália comentou a construção, o fato é que o mundo inteiro conhece esse monumento. E olha que gostoso, né? Nós estamos aqui em frente ao Panteon. Eu e a Paula Cristina, que tem sido um verdadeiro anjo para a nossa equipe aqui. Obrigada. Desde antes que nós viemos para a Itália, eu conheci a Paula Cristina através do Zé Luiz, do nosso restaurante Canal 4, e também da Vanessinha, não é, Paula? Eu conheci a Paula como um parna de cabriço no Canal 4. Mas fala a verdade, uma pessoa que está morando na Itália. Daqui a pouquinho eu vou contar com mais detalhes a história da Paula. Mas a Paula está morando aqui há aproximadamente um ano, não é isso? Um ano e pouquinho? Isso. Eu estou aqui desde 2010. Andei ao Brasil em 2011, mas retornei. E aí tive um presente muito grande, que foi o meu filho, Lorenzo, que toda a equipe conheceu, inclusive a nossa ajudante Mirim. O que mais te agradou aqui? Porque, olha, nosso programa está passeando por alguns monumentos de Roma, né? E a gente estava brincando, né? Roma, para onde você olha, tem um monumento, tem uma estátua, tem um museu. Sim. É uma cidade muito rica historicamente, não é? Você ainda tem esse encantamento? Ou era uma coisa assim mais nos primeiros meses que você morou aqui, por cada local histórico que Roma possui? Olha, acompanhando esses dias a equipe, existem locais que eu não havia visitado. Agora, um lugar assim que eu gosto bastante é a Fontana de Treve. Fontana de Treve, é. Que aí tem a história, se você joga medalha, retorna a Roma. E realmente é verdade porque eu retornei a Roma. Essa é uma parte da história que eu queria contar, não é? A Paula é casada aqui com o Carabinieri. Carabinieri é uma espécie de polícia especial, uma polícia de elite aqui. São os policiais mais respeitados, né? E, na verdade, assim, esse romance surgiu depois da tua primeira visita. Conta pra gente essa parte particular da tua vida, Paula. Sim, eu vim a Itália em 2010 e fiquei hospedada à casa de uma amiga. E aí conheci, né? Grátio. Grátio. É uma pessoa fantástica. E, na verdade, a minha vontade não era ter um relacionamento. Vim aqui pra conhecer, pra estudar, enfim. Você falava italiano quando você veio pra cá, Paula? Não, nenhuma palavra, nem ao menos, tchau, italiano, que é o nosso oi. Nem a Riveberti. A Paula, como eu já disse, nós nos conhecemos no restaurante Keral 4, dos nossos amigos em comum, Zé Luiz e Vanessa. E aí, a partir dali, houve um contato por e-mail. Eu imaginei que, claro, a Paula pudesse nos ajudar aqui, mas nunca pensei que ela fosse se dedicar tanto a contribuir, a colaborar com a nossa presença, com a nossa passagem aqui por Roma. A Paula, ela entra em contato com as autoridades aqui, porque tudo aqui pra ser visitado tem que ser através de autorização das superintendências. E é, gostamos que, à medida em que acontece isso, você vai criando também novos contatos, vai escolhendo o teu conhecimento aqui, né? Nossa, muito bom, muito enriquecedor essa companhia de vocês. E também temos a honra de estar aqui com a companhia do Paulinho, da CVC. a maior empresa de turismo da América Latina. É verdade. A CVC, que é uma grande parceira, está sempre, né? Sempre que o programa planeja alguma viagem, seja ela dentro do Brasil ou alguma viagem internacional, a CVC está sempre participando conosco, assim como a Mendstour, Banco Confidença. Nós temos aí a felicidade de termos grandes parceiros, né? Paula, qual é o teu local predileto aqui, além da Fontana de Treve, que você já comentou? Então, eu gosto muito do Vaticano, a Capela Sistina, que tem uma cultura muito grande, as obras de Michelangelo, que eu acho fantástica. Não só eu, né? É, todo mundo. Todo mundo. Paula, de todas essas tuas vindas e vindas aqui na Itália, esse foi o inverno mais rigoroso que você pegou, né? Foi noticiado no mundo inteiro que o inverno da Itália este ano foi muito, muito frio mesmo, né? Sim, eu que pensava, né? Que me recordo muito bem, dia 5 de janeiro de 2011, antes da minha andada para o Brasil. Teve um pouco de neve aqui e eu pensava, nossa, que frio é esse? Mas quando eu voltei do Brasil em fevereiro... Deste ano? ...quase que eu não consigo chegar em casa. Tinha neve por toda parte. Olha, eu quero agradecer imensamente. A Paula tem sido uma grande colaboradora do nosso programa, contribuindo com as nossas matérias. Eu não poderia deixar de sentar um pouquinho com ela aqui num café gostoso, não é? Pertinho do Panteão, que é um dos monumentos de história mais rica, né? Sim. É o único monumento da história greco-romana que ainda está totalmente conservado. Imaginem só, 27 anos antes de Cristo foi quando houve a construção desse Panteão a pedido do Imperador Adriano. Eu vou encerrar esse meu bate-papo com a Paula aqui, mas o nosso trabalho não terminou. A gente continua passeando por aqui e curtindo um pouco da Roma antiga e da Roma atual, contemporânea. Música Esse é um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Roma, a Piazza di Spagna. Essa escadaria é sempre assim, lotada durante o dia, durante a noite. É uma escadaria do século XVII que leva até a igreja Trinidad e Muntia, que é uma dificuldade até para a gente andar. Chegando aqui ao centro da Piazza di Spagna, nós temos Labarcaccia, que foi um nome carinhoso e que foi dado pelos italianos, não é? Uma brincadeira que foi feita. Dizem que durante a inundação do rio Tibre, em 1598, houve a chegada de um barco por aqui e por isso o Papa Urbano VIII pediu que construíssem essa fonte em homenagem a esse período. Música 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 Nós estamos chegando ao cruzamento de duas das vias mais elegantes aqui de Roma, Via Condotti com Via Del Corso. Aqui, um imóvel chega a custar 3 milhões de euros. Todas as principais grifes internacionais estão representadas numa dessas duas vias. Hermê, Giorgio Armani, Prada, Salvatore Ferragamo, todas as grifes internacionais. E pelo movimento vocês podem perceber que a crise financeira aqui na Europa não chegou nesse pedaço. Música 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 Tchau, tchau.